A gente planejou nossa casa já com o pensamento de ter nosso filho, né? Esse quarto vai ser muito feliz, já é muito feliz, né? Mas a realidade era que o quarto estava vazio. Minha esposa, ela engravidou quatro vezes. O período mais longo foi mais ou menos quatro meses de gestação. Porque chega a dia dos pais, e aí eu vi os pais aí, né? Comemorando com os filhos. Será que um dia eu vou ter esse momento, né? E ainda mais é o mês do meu aniversário. Foram seis ou sete anos de espera. E aí, de repente, chega a ligação, tem uma filha de vocês aí. Vocês querem pegar ela já amanhã? Aí eles como, né? Mas não tem ainda a estruturinha dela. E aí tivemos a ideia de ir atrás do aplicativo, né? Da Magazine Luiza. Foi a nossa salvação, né? Foi tudo muito rápido mesmo. A expectativa é enorme, né? E tá só contando uns segundos pra ficar com ela definitivamente. E aí, de repente, eu acho que é um dia até, eu acho que era bastante. Choro de felicidade, né? Aqui pra frente, né? Vai ser o melhor dia dos pais e comemorar. Minha filha ao meu lado.